Nas últimas duas décadas, o universo da agricultura se transformou e a tecnologia ganha cada vez mais importância na produção primária. E ao longo desse tempo, a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul mantém Carlos Esperotto à frente da entidade. O fator união do setor foi fundamental para que nós tivéssemos esses 20 anos de posições. Nós fomos coesos ao processo de buscarmos defender essas bandeiras e a Fora Sul capitaneou esse processo. Foi uma briga bonita. Eu digo bonita porque somos vencedores. Frente a Frente. Domingo, 11 da noite.